Essa noite eu quero te ter Toda se abrindo só pra mim Essa noite eu quero te ter Te envolver, te seduzir Te envolver, te seduzir Vem chegando o verão O calor no coração Essa magia colorida As coisas da vida Não demora muito agora Toda tipo tinha de fora Top nasce na areia Virando sereia Essa noite eu quero te ter Toda se abrindo só pra mim Essa noite eu quero te ter De envolver, te seduzir Dinheiro te trazer Tudo que quiser eu vou te dar O mundo inteiro a serpens Só pra poder te amar Robo as estrelas lá do céu Uma noite e meia desse sabor Pego a lua posto no mar Como eu vou te enganar? Essa noite eu quero te ter Toda se abrindo só pra mim Essa noite eu quero te ter De envolver, te seduzir Oh Essa noite eu quero te ter Essa noite eu quero te ter Toda se abrindo só pra mim Essa noite eu quero te ter Te envolver, te seduzir